Polícia Civil do Distrito Federal, em uma operação conjunta com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, prenderam pela segunda vez em apenas um mês um homem que faz parte de uma quadrilha especializada em roubos de relógios de luxo. Leandro Aparecido dos Santos, de 35 anos, havia sido preso em flagrante no início desse mês por estar envolvido em um roubo na região do Lago Sul. Na ocasião, ele é acusado de ter roubado seis relógios de luxo da marca Rolex. Em audiência de custódia, ele acabou sendo solto, foi lá para São Paulo cometer novos crimes. Mas a casa caiu para ele e ele chegou a ser preso agora de novo, em menos de 15 dias, acusado de estar praticando o mesmo crime, Bruno. São as leis, né? A polícia prende, a lei vai lá e facilita e solta e os crimes continuam sendo recorrentes.